Vamos seguir falando de Covid, porque cinco funcionários da Delegacia de Viporã, cinco policiais foram afastados por conta da doença, tá? Diz que dois agentes carcerários tiveram teste positivo e outros três servidores, entre policiais civis, agentes, também estão com sintomas, mas aguardam exames. A reportagem é do Pedro Marconi. Um meses após os primeiros casos de coronavírus serem registrados no norte do estado, a pandemia chegou à Delegacia de Viporã. Cinco funcionários foram afastados em razão da doença. Dois agentes carcerários tiveram teste positivo. Outros três servidores, entre policiais civis e agente, reclamaram de sintomas da doença e aguardam resultado de exames. Um dos funcionários que testou positivo para a Covid-19 está internado no Hospital do Coração, em Londrina, e respira com ajuda de aparelho. A cadeia de Viporã tem capacidade para 35 pessoas, mas abriga quase 100. Por enquanto, nenhum detento apresentou sinais da doença, mas o medo é constante. Existem quase 100 presos aqui, né? Depois dessa situação da rebelião, tem quase 100 presos aqui ainda. E a gente tem que evitar ao máximo a circulação para evitar também essa contaminação ali dentro da carceragem. Os casos da Covid-19 acontecem poucos dias após um incêndio na cadeia da cidade. Seis presos foram mortos e a suspeita é de que tenham sido assassinados antes das chamas e por causa de uma briga entre gangues rivais. Recentemente, a carceragem teve um surto de tuberculose e também fuga. Tantos problemas em pouco tempo deixaram o lugar movimentado, o que pode ter sido a porta de entrada para o vírus. Pela situação que tivemos na cadeia aqui, tiveram muita gente aqui, tanto o grupo do SOI, vários agentes de carceragem, o corpo de bombeiro teve aqui também, policiais militares, policiais civis. Então, tudo isso gerou uma certa aglomeração aqui, que pode ser, sim, pode ter sido uma das causas dessa transmissão. Como eu te disse, não sei exatamente qual foi a causa de transmissão. Eles podem ter pego, inclusive, fora do trabalho, mas o que a gente tem que fazer é administrar essa situação da melhor forma para que não haja mais contaminação aqui dentro. A Igreja Católica vem acompanhando a situação da cadeia e ajudando com doações. Após o incêndio, foram repassados cobertores e outros mantimentos para tentar repor um pouco do que foi perdido com o fogo. E esse é o papel da pastoral da nossa comunidade, estar presente nesses momentos conflituosos e olhar para as famílias. As famílias dos detentos aqui são famílias simples, pobres, e que precisam dessa ajuda. Eles trazem de casa a sua pobreza, o seu pouquinho. Então, o nosso modo de tentar humanizar esta realidade tão difícil. Desde o início da pandemia, as visitas das famílias estão suspensas. Outra medida foi o envio de materiais aos presos por meio dos correios. As caixas que chegam ficam guardadas para uma espécie de quarentena antes de serem repassadas. Na vistoria de uma dessas correspondências, nesta semana, os agentes encontraram porções de maconha que estavam tentando ser repassadas para dentro da cadeia em meio a produtos de limpeza. Com um sinal de alerta ligado também pelo coronavírus, a direção da unidade está adotando novas ações para evitar um surto da Covid-19 entre os funcionários e detentos. A visitação está cortada, os materiais que os presos podem receber dentro da carceragem, que existe uma lista do próprio DEPEN de materiais como biscoito e outros materiais ali que podem receber. Para evitar manipulação, eles estão vindo via SEDEX, estão sendo colocados à parte ali para que esse vírus não contaminem lá dentro. Além disso, estão sendo tomadas todas as medidas para evitar a circulação de pessoas a partir de agora. É complicado, né? Porque a polícia segue com a necessidade de manter esse contato com as pessoas. Eu falei isso outro dia com o Major Vila, responsável pelo 5º Batalhão, e eu disse para ele, Major, é difícil, né? Porque a polícia continua tendo que chegar perto de bandido, abordar as pessoas. Imagina você abordar uma pessoa com distanciamento. Estou te jogando a algema aí! Se prende aí, agora entra no chiqueirinho da viatura. Não, não tem jeito. Então o risco para os policiais, para os profissionais de saúde, ele é sempre muito grande, né?